A Praça Tancredo Neves, localizada no centro de Florianópolis, foi palco de diversas manifestações populares ao longo dos anos e faz parte da história de Santa Catarina. Há algum tempo, o espaço que fica em frente à Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas precisa de melhorias que serão viabilizadas com recursos economizados ao longo de 2022 por essas instituições. No total, vão ser investidos 45 milhões de reais. Tem importância tripla. Primeiro, deu poder no meu último dia de presidente da Assembleia, de deputado estadual, depois de 24 anos. Eu conheci essa praça há muitos anos, uma praça que foi palco de muitos debates, de debates ideológicos, de questões sindicais, de questões políticas. E ela está um tanto quanto triste, a praça. Nós precisamos realmente ocupar melhor esse espaço importantíssimo que tem aqui no centro de Florianópolis. A assinatura do Protocolo de Intenções dos Poderes foi feita no auditório do Tribunal de Justiça nesta terça-feira. O projeto da revitalização prevê a construção de um anfiteatro, espaço arborizado e um estacionamento para 500 carros no subsolo. A obra será executada pela Prefeitura de Florianópolis. Vamos atualizar esse projeto, porque o mundo mudou nesses 10 anos, mas vamos construir uma praça e entregar à população uma praça onde as pessoas possam conviver, se divertir, haverá um anfiteatro enorme com arquibancadas, uma arena, para que as pessoas possam assistir shows, participar de eventos culturais e um estacionamento para mais de 500 vagas subterrâneas, o que ia melhorar ainda mais a mobilidade do centro da cidade. Então é um momento, é um dia de felicidade, é um dia de parabéns a todos os envolvidos, porque é mais uma obra que sai do papel depois de tanto tempo engavetado. Cada uma das instituições em comum acordo separou 15 milhões de reais para permitir que o projeto vencedor de um concurso público, promovido pela Prefeitura da Capital há mais de 12 anos, possa sair do papel. Parceria é a palavra de ordem, é a união de esforços de vários órgãos em favor de um objetivo comum, um objetivo já imaginado há muito tempo e que hoje está se concretizando. Participação financeira dos poderes, com recursos que foram economizados para a revitalização ou requalificação da Praça Tancredo Neves, um espaço público para as pessoas que vêm a Florianópolis e, sobretudo, aqueles que demandam a chegada nas entidades que participam, seja o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa ou o Tribunal de Pópolis. O presidente do TCE lembrou que o nome da praça, em homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves, é de um político reconhecido pelo diálogo e pelo entendimento, exatamente o que foi necessário para que o acordo entre os poderes fosse celebrado. Um espaço especial para a cidade, com um valor simbólico enorme e que, através desse processo de revitalização, a gente consegue também entregar um equipamento multiuso de fundamental importância para a nossa cidade. Isso só é possível graças à união de esforço. Isso demonstra que, quando o poder público quer, de maneira, buscando diálogo, consenso e a união, é possível fazer enfrentamentos de problemas históricos da nossa sociedade. O governador de Santa Catarina enalteceu a iniciativa dos três poderes e destacou que recursos que, tradicionalmente, são destinados para o Executivo Estadual serão repassados para a revitalização da Praça Tancredo Neves. A expectativa é que as obras sejam concluídas em dois anos. Eu me lembro quando fui presidente da Assembleia, em 2009, a gente já tinha esse projeto e agora os poderes estão viabilizando. É um recurso constitucionalmente que se devolve ao Poder Executivo e a gente conversou, fez um entendimento para devolver parte dos recursos que os poderes devolvem para o Executivo para fazer essa obra tão sonhada e numa parceria com todos os poderes. Dando a esse lugar que é nobre, uma praça de gastronomia, tendo segurança, beleza para receber turista, para receber o pessoal da capital e também tendo um estacionamento para ajudar no sufoco que é encontrar lugar no centro da cidade para estacionar um veículo.